Hoje em cálculo a gente vai ver sobre algo importante e a gente vai ver sobre as equações, mas é uma equação diferente, uma equação diferencial. Então nós temos as equações, o que é uma equação? Uma equação, como o próprio nome diz, é uma igualdade. Eu estou igualando duas coisas. Então quando nós temos que 3x é igual a 5, eu estou igualando duas coisas, certo? E aí normalmente todas, por exemplo, 3x é igual a 5, ou x² mais x mais 1 igual a zero, isso aqui também é uma equação. E no final, por métodos diferentes, nós vamos encontrar a resposta. E essa resposta é um número. A gente pode pensar, a gente pode pensar, que número, por exemplo, em 3x é igual a 5, que número aqui multiplicado por 3 dá 5? Ou lá embaixo, que número aqui elevado ao quadrado mais esse número mais 1 vai dar zero? E agora a gente vai ver o que é uma equação diferencial. Por isso a gente consegue ver que essa equação tem derivadas. também a gente um exemplo, por exemplo, por exemplo, dx dy vezes f de x mais igual a g de x, por exemplo. Ou eu também posso dizer que isso daqui é f' de x, certo? Isso ou de forma diferente, né? Que aí seria a primeira divisão. A segunda derivada, segunda derivada e assim por diante. Isso, por métodos diferentes que a gente vai ver, a gente vai encontrar uma resposta. E essa resposta é uma função. É mais ou menos que função que eu derivo e multiplico por essa função. E eu multiplico por essa função que me dá uma função g de x. Aí nesse caso poderia ser aqui, por exemplo, f de x, digamos que é x ao quadrado. Então f' de x é 2x, igual a x ao quadrado, vezes x dá x dá 3, dá 2x cubo. Digamos que é 2x, f de x, por exemplo. Que número vai dar x cubo. Então aí a gente vê que é uma função a resposta. Nós temos então dois caras que descobriram o cálculo em Newton e Leibniz. Newton, ele usa o famoso f', né? Ou f', desculpa. Mas o Leibniz, ele usa assim, de x de y. E eu acho que essa forma aqui talvez explique mais, né? Faça mais sentido do que isso. Então mais ou menos que eu peguei a minha função f de x, né? E a gente sabe que na integral, né? Na integral, o que que a gente faz? A gente faz integral de f de x, dx. Mas a gente pode, esse dx de y, só quando for, por exemplo, aquele, a reta lá, o s da integral, né? É um operador, não é, isso aqui não é uma divisão, não é dx dividido de y. Mas, mesmo que não seja uma divisão, a gente, entre aspas, vai usar como se fosse uma divisão. Então, dx de y é igual, por exemplo, é igual a x quadrado. x quadrado, por exemplo, dividido y³. E aí, nesse caso, eu vou botar só diferente, eu vou botar dy, dx. dy, dx. E o que acontece? Vamos multiplicar ambos os lados. Então, dx fica desse lado. E aí, a gente pode até passar o y para o outro lado. Então, fica y³ dy, x³ dx. Aí, a gente faz a integral, ambos os lados. Integrar ambos os lados. E aí, então, a integral de y³ a, y⁴ dividido 4. E aí, quando eu fizer isso, y³ dividido 4. Não esqueçam, mais c, digamos, 1. E x², mesma coisa. x³ dividido 3, também não esquece. x³ mais c², por exemplo. E aí, então, a gente pode passar o c³ para o outro lado. E aí, isso... A gente passa para o outro lado, né? Então, c² menos c³. Não precisa eu botar esse menos c³. Por quê? Porque constante é constante. Seja positiva, seja negativa. Então, como eu tenho c³ mais c², eu posso dizer que isso aqui é uma... É um c. É uma constante. Certo? E aí, nesse caso, eu posso, sei lá... Eu posso tirar o y. Então, fica 4y igual a raiz. mais cqrt⁴, digamos, de 4x³ dividido 3, mais c. E o que vai me ajudar? É o PVI, o problema com o valor inicial. Então, ele me diz assim, né? Ah, resolva y' é igual a x³ mais 5x². Não quero fazer tão longo. Mais 9. E ele me diz que y, zero, é igual a... Como eu não sei a resposta, isso eu primeiro vou arrumar aqui. Então, y' é o quê? dy, dx é igual a isso daqui. Beleza? Multiplicamos dx. Então, a gente tira a integral. Então, fica y igual a x⁴ dividido 4, mais 5x³ dividido 3, mais 9x. Então, se a gente faz y, né? Zero, vai ficar zero, vai ficar zero. Vai ficar zero. Mais c. Então, y, quando ele vale zero, é... Vou dizer que y de zero é 7. Então, a gente bota zero aqui e fica 0, 0, 0, 0. Y igual a c. E y diz que era 7. Então, aqui no final, a gente pode botar mais 7. Então, quando você botar zero, vai ficar 7 ali, viu? Então, é mais ou menos isso. Aí, a gente vai ver mais em aprofundar mais essas equações diferenciais. E tem outros tipos também, a gente vai ver. Tem homogêneas com coeficiente constante. E é isso. Tchau. Tchau.